Dei comprar o capacete ontem, tudo nota falsa, demorou? Eu no trampo nem prestei atenção, 800 conto. Poderia muito bem pegar e passar pra outro, só que aprendi a ser honesto. Um moleque desse vai pra frente não. Demorou? Agora fica aí com prejuízo. Poderia muito bem pegar e passar a nota pra outro. Eu não vou fazer isso não, que Deus não agrada. Eu tô com a minha honestidade em dia, tá ligado? Deixa lá pegar a fuga, 800 conto de nota falsa. Deus vai cobrar e feira a vida desse moleque. Melhor coisa que ele fez foi queimar essa nota falsa mesmo, porque se ele resolve eventualmente passar pra frente essa nota, sabendo que ela é falsa, ele também corre em crime. Dá só uma olhada. O artigo 289 do Código Penal diz que quem falsificar uma moeda, um papel moeda, tem uma pena de 3 a 12 anos e multa. Também responde pela mesma pena quem importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. E o parágrafo 2º é exatamente o caso dele, caso ele resolvesse passar essa nota pra frente. Quem tendo recebido de boa fé como verdadeira moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção de 6 meses a 2 anos e multa.